Vamos abrir mais uma vez a cantora Sheldon Cabral Direto do Sheldon Cabral Eu vou conversar por ela, eu sempre gosto de conversar por ela essa passada Segura aí, segura aí Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu E agora? Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu E agora? Você agora? Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar essa saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu No meu céu, a estrema guia se perdeu A madrugada fria Só me traz melancolia Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar essa saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, no meu céu a estrela de áfrica A madrugada fria só me traz melancolia Sonho meu, sinto não tanto da noite Na volta do vento O samba que mexe o corpo da gente O vento vadia, trimba longa Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai mostrar essa saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, no meu céu a estrela de áfrica A madrugada fria só me traz melancolia Sonho meu, sinto não tanto da noite Na volta do vento Fazer a dança das flores do meu pensamento Fazer a dança das flores do meu pensamento Sempre do ar, cadu a dança das flores do meu pensamento O samba que mexe o corpo da gente O vento vadio, embalando a flor Sonho meu, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu O sonho meu é o sonho meu É buscar quem mora longe O sonho meu é o sonho meu É buscar quem mora longe O sonho meu Cadê os apóstolos da cantora? Direto do Domingo Legal